Cerca de 320 corredores se reuniram na 24ª edição da Corrida de Miguel Pereira. Tradicional evento esportivo terezinense com percurso de 6 quilômetros. Miguel Pereira, cujo é batizado a Corrida, é o organizador. E em cada edição exalta a prática esportiva como promoção de saúde. Incentivar a prática desse esporte amador, que se chama Corrida de Rua. Isso está esperado no mundo inteiro, aqui somos um dos últimos, mas estamos aqui, como bem dizer, no começo. A Corrida foi dividida em sete categorias, por idades no masculino e feminino. Antes da corrida, aquele aquecimento. E é dada a largada pelas avenidas do bairro Mocambinho. E em poucos minutos, Josimar Conceição leva o primeiro lugar geral, representando a cidade de Caxias. Para mim é sempre bom. Ano passado eu fui segundo, esse ano já aumentei, fui primeiro no pódio. Graças a Deus, só tenho a agradecer a Deus. E no primeiro lugar, feminino também do estado do Maranhão, Cleudelene Ramos. Toda competição tem suas dificuldades, mas eu estou muito feliz que eu consegui o primeiro lugar geral nos 6 quilômetros. Primeira vez que eu venho correr na Corrida do Miguel Pereira. Parabenizo pela organização, a sinalização da prova. Estou muito feliz, treinei bastante.